Olá Augusto, estou lá para você que neste momento acompanha a programação aqui do Rota da Notícia pela TV Augusto. Hoje em que chegamos ao nono dia de protestos que partem dos trabalhadores das torres eólicas do Nordeste, a TEM, que estão protestando e em greve aqui às margens da BR-324 na cidade de Jacobina. Hoje Augusto, estamos aqui no nono dia de greve, onde os trabalhadores estão se mantendo firmes, estamos aguardando a empresa convocar esse sindicato, que é o sindicato que os trabalhadores reconhecem como o sindicato legítimo, o sindicato que representa a categoria. Estamos aguardando que a empresa nos convide a retornar às negociações. Sabemos que tem um conflito aí, que a empresa está querendo ditar com o sindicato que representa a categoria, mas é que está aqui, como as imagens estão mostrando, que os trabalhadores não aceitam aquele sindicato, e sim o sindicato de metade de Jacobina. Após a nossa última matéria, a empresa acabou se posicionando sobre esse protesto. Qual a visão do sindicato sobre a nota divulgada? Augusto, de início, na verdade, a empresa entrou com o processo junto com esse sindicato em Ferreira Santana, aonde esse processo lá de Ferreira Santana não é compatível com Jacobina. A Jacobina tem sim um Ministério do Trabalho, onde tem um juízo de causa, aonde a empresa entrou com o interdito proibitório e foi deferido e indeferido. A empresa queria que o juiz cancelasse a nossa Assembleia de Greve, aonde o juiz deu a liberdade do trabalhador se imobilizar e entrar em greve, só que com algumas pautas, não podendo cancelar, bloquear a entrada da empresa e também bloquear as vias públicas. Outra coisa que vale se alentar é que ela também entrou na última sexta-feira com habeas corpus, aonde queria cancelar, dizendo que a gente tinha descumprido um aliminar, afirmando que a gente estava fazendo barreiras humanas, piquetes, ameaçando o trabalhador, aonde o juiz de Jacobina, o senhor doutor Marcos, afirmou na sua decisão que o movimento sindical é um movimento legítimo, que o sindicato pode sim convencer o trabalhador, parar o trabalhador, conversar com o trabalhador e nessa conversa tentar convencer o trabalhador entrar em greve ou não. É da mesma forma que a gente está fazendo até hoje, levando de uma forma bem democrática. Aqueles trabalhadores que querem aderir à greve, como estão aqui, aderem à greve. Aqueles trabalhadores que querem trabalhar, seguem para a empresa. Com as imagens de Luiz de Azuis, Jair Tomota, para o Rota do Notícias.